Olá, estamos de volta com o nosso Chá das Seis. É mês de julho, mas a gente ainda tá em clima junino aqui, das festas juninas, festas de São João. E por isso, eu já tô até de chadeza aqui, ó, mas nessa pandemia, esses três meses de casa, em casa, a blusa não fechou não, gente, então tem que ir aberta a si mesmo, né? A gente deu uma engordadinha e olha que aqui em casa nem tem a Filomena, que é a personagem da nossa história, que cozinha bem pra gente engordar tanto assim, de não caber no xadrez. Mas, enfim, é isso que faz a pandemia e os três meses em casa. Eu já tô aqui com o meu chazinho, vai lá, busca o seu, hoje é chá mesmo, ó, hoje tem até o leão aqui. A gente vai conversar hoje com o Maurilo Andréas, que é autor, junto com a sua filha Sofia Comeli, do Fantástico Arroz de Filomena. Ele já tá aí, eu já vi que ele já entrou e nós vamos começar esse papo, então. Já tá cheio de gente entrando, deixa eu ver aqui quem já tá aqui, ó, o Maurilo já entrou, a Cintia, a Sandra, o Cássio, então agora eu vou chamar o Maurilo pra nossa conversa em clima. Vamos lá pra essa conversa. Já tem bastante gente aí, ó, entrou. Olá! Olá! Tem uma doida pra participar aqui também, pronto? Ah, meu Deus! Quem que é essa? Essa é a Fluff. Fluff? É. Tá aqui me atazanando pra participar da live. Claro, ela vai ser muito bem-vinda. Você tá com o seu chá aí também, sua xícara? Chá não, tô com a minha água. Ah! Não tá quente, não tá frio aí onde você tá, não, Maurilo? Acho que hoje não tá tanto não, ontem tava bem mais, viu? Ontem tava bem mais frio. Ó, eu tava falando com o pessoal que a gente tá em, apesar de já ser julho, a gente ainda tá em clima junino. Eu fiz até umas bandeirinhas aqui, ó, no meu cenário, pra gente comemorar e falar sobre o seu livro, que traz tanto esse imaginário nosso aí, pras comidas, que é algo muito característico dessa época junina, né? É. Mas é muito bom de receber você aqui. Seja bem-vindo, viu? Prazer é meu. Prazer é meu. Eu adorei a ideia do Chá da Seis. É, a gente fica aí nessa quarentena muito quieta em casa, né? Pelo menos um chá com os amigos virtual a gente faz, né? Verdade. Ó, tá todo mundo aí, Rosana, acabou de entrar, Letícia. O pessoal já sabe que a gente fica aberto pras perguntas de vocês. Eu tenho várias perguntas aqui pra fazer pro Maurinho, mas eu também quero fazer as perguntas de vocês. Então fique à vontade pra mandar aí, tá bom? É, a minha co-autora, minha co-autora Sofia Comelli, ela é aversa à publicidade, sabe? É uma autora tímida. Então, infelizmente, vocês vão ter que se contentar comigo mesmo. Eu ia te perguntar se ela não queria aparecer aí um pouquinho, mas vai já entrar. Eu chamei ela pra dar um alô aqui, ela... Ô, Sophie, vem aqui só pra você dar um tchauzinho. Não, ouviu não? Ah, estudei. Tá bom, fica aí só ouvindo o nosso papo. Então qualquer coisa ela dá o... Dá o espetáculo dela. É, isso aí. Então, pra quem não conhece o Fantástico Arroz de Filomena, que é o livro do Maurílio com a Sofia, é esse livro aqui com uma história muito divertida. Então, a gente não vai contar o final porque é muito surpreendente, mas eu vou falar que é a história de uma mulher, deixa eu mostrar um pouquinho, uma mulher que cozinha maravilhosamente bem e o cheiro do arroz da Filomena é maravilhoso. Tem um trechinho que a gente até colocou esses dias nas redes sociais, mas o problema é que eu não sei se eu vou achar aqui agora, que eu não marquei, mas que fala o que o cheirinho vai fazendo com o corpo. Ele entra pelo nariz, aí passa pelo... Ok, chega na mente e é isso mesmo, né? Eu acho que a comida é isso mesmo. O olfato da gente e o paladar quando a gente tá com a comida, até visual mesmo, eu lembro que quando eu, logo que eu mudei pra Belo Horizonte, eu sou de Ipatinga, né? Tinha um bolo que a minha mãe fazia que ela chamava de bolo de neve e aí toda vez que eu voltava pra Ipatinga, tinha aquele negócio, ah, o que você quer comer? E eu falava, bolo de neve, o que que vai ter de salgado, de almoço e tal, não interessa, mas tendo bolo de neve tá bom. Então, o bolo de neve é engraçado que depois que minha família mudou pra cá, eu nunca mais consegui comer. Eu não acho o lugar dele, o lugar dele era lá. Mas não tem jeito. Não tem jeito. As memórias, as memórias efetivas da Ipatinga realmente estão muito relacionadas a... A Rosana acabou de falar isso, são os nossos melhores... Os nossos melhores afetivos sempre tem uma comida da infância, é isso mesmo. Sim. E não adianta que a gente não vá enquanto é igual, é isso que você tá falando. É. Aquele ambiente que a gente lembra. Exato. E aquilo, em outro lugar, parece que tá errado, entendeu? Assim, que não... Esse caso específico não é isso. Agora, por exemplo, meu pai, ele trabalhou na Uzi Minas a vida inteira. E a Uzi Minas tinha muito, mandava grupos de engenheiro pro Japão pra trabalhar e tal, por causa do Nippon Steel. Então, uma vez, meu pai passou três meses no Japão e minha mãe foi pra lá pra tirar férias com ele e tal. E eu fiquei com meus avós num lugar chamado Arrozal, no Rio de Janeiro. E aí, eles faziam pra mim bacia de batata frita, e eu tinha uns três anos, e eu ficava na alpendre da casa, na varanda da casa, comendo batatinha frita e oferecendo pra quem passava na rua. E eu falava assim, você quer ser meu pai? O meu pai tá viajando e tal. Então, essas memórias que têm a ver com a comida, né, e que não são por causa da comida, mas que a comida tá presente, elas ganham outro sabor mesmo, né? Sim. Isso aí. Eu tenho uma lembrança com batata frita também, porque era tipo o momento que a mãe liberava comer besteira. Aí a gente tomava Guaraná Antártica com batata frita. Era a melhor noite do mundo. Muito legal. Mas, então, vamos falar um pouquinho sobre essas inspirações de comida que você teve pra escrever sobre a Filomena. Porque, na verdade, a Filomena, ela faz um arroz muito cheiroso, mas ela faz muitas coisas. Inclusive, você cita no livro vários tipos de comida, né? De onde é que você tirou todas essas comidas? Aí entra com a autora, que não quer aparecer. Porque, na verdade, a história do livro é a seguinte, eu já era, já tinha vários livros escritos, e um dia ela virou pra mim e falou, pai, eu quero escrever um livro também. Falava, ok. A gente pode escrever junto, mas eu não vou simplesmente colocar seu nome, não. Você vai ter que escrever o livro mesmo. Você vai ter que participar. Aí eu falei, então pensa aí sobre o que que é o livro e tal. E um dia ela já chegou pra mim com o nome. Eu já sei o que que a gente vai fazer. A gente vai fazer um livro chamado Fantástico Arroz de Filomena. E aí a gente foi desenvolvendo a história. E nessa hora eu falei, Sofia, o que que ela cozinhava? E ela foi fazer na lista. Eu e ela juntos fomos fazendo. Então foi um momento muito legal também, porque tem coisa que ela gosta, tem coisa que eu gosto. E tem coisa que a gente pôs porque a gente achou divertido, engraçado. Que, na verdade, não tem nenhum significado especial, né? Foi só porque, ah, vamos pôr que ela faz isso. E tem coisas, não. Tem coisas que são pratos que ela gosta, pratos que eu gosto. Deixa eu ler aqui pro pessoal entender, ó. Falando umas coisas que a Filomena faz, né? Bolinho de bacalhau, bife à milanesa, mousse de maracujá, torta de damasco, biscoito de coco, cogumelos grelhados, pães e bônus deliciosos como ninguém nunca provou. Cogumelos grelhados é meu. Eu adoro cogumelo. Mas, por exemplo, torta de damasco, eu acho que a gente nunca comeu torta de damasco. A gente comeu damasco com um monte de coisa. Mas torta de damasco foi alguma invenção da cabeça do véu. Lógico que existe, mas a gente nunca foi um prato preferido ou marcante, entendeu? Então essa mistura aí tem muita coisa. Bolinho de bacalhau é a mãe que adora, né? Então a gente foi misturando, assim. Isso foi muito legal de fazer o livro, de pegar as coisas que a gente gosta mesmo e inventar coisas também, né? E você cozinha? Eu cozinho pra não morrer de fome. Assim, se precisar eu cozinho. Como eu morrer... Ixi, pronto. Peraí, só um instantinho. Pronto, entrou a outra agora. Dá oi, Fluffy. É, Fluffy não, Liz. Essa é a Liz, é a mais novinha. Mas eu cozinho... É, tem duas. Eu cozinho, assim. Bobagem. Então, macarrão, brigadeiro. Outro dia eu fiz um bolo. Essas coisas. Então eu cozinho pra não passar fome. Mas eu não sou um... Um bom cozinheiro, não. Eu sou um cozinheiro razoável, assim. Entendeu? Entendi. Você gosta mais de comer do que de fazer. Muito mais. Muito mais, assim. Isso é... É ponto pacífico. E eu gosto de ver as pessoas cozinhando. Na minha família, sempre teve muita gente que cozinha bem. O meu irmão, Werner, cozinha muito bem. Então, eu sempre gostei de ver o processo da cozinha. Inclusive de coisas que eu não gosto. Eu falo... Muita gente não vai lembrar, mas tinha uma dessas primeiras chefes de TV que se chamava Ofélia. Era a Cozinha Maravilhosa da Ofélia. E passava, acho que, na Band, na época. Alguma coisa assim. Não tinha nem TV a cabo. Eu era menino. E eu punha na Cozinha Maravilhosa da Ofélia e eu dormia ouvindo a Ofélia falar as receitas. Dormindo, assim. Cuchilava à tarde e tal. Porque eu adorava a voz dela. Ela adorava falar... Esse mundo da receita, de você falar os pesos, os ingredientes. É meio alquimia pra mim, sabe? Então, eu adorava. Eu deitava no sofá, a Ofélia ia falando, eu ia apagando. É verdade só, né? Manteiga, azeite. 100 gramas de manteiga. A gente vai colocar em banho-maria. Aquilo ia me levando. E é engraçado, porque eu nunca mais... Eu tô pensando nisso agora. Eu nunca mais consegui cochilar à tarde depois que eu parei de ver a Ofélia. Acho que a Ofélia era o que me fazia conseguir relaxar pra dormir à tarde. Aí, ó. Estão dizendo que metade da população tá com dificuldade de dormir na quarentena. Fica a dica do Maurino aí, né, gente? Procura no YouTube, Ofélia. Gente, que eu preciso mexer com os cães. Estão mostrando um pouquinho aqui do Maurino? Desculpa, gente. É a filomena, gente. Não é muito bonita, assim. Não é o forte dela ser bonita, assim, pelos padrões, né? Os padrões que a gente conhece. Mas ela cozinha muito. Aí, ó. A Rosana tá falando que a Ofélia não é do tempo dela. E eu acredito que não seja mesmo, não. Porque a Ofélia foi de um tempo tão específico na minha vida que eu nem sei precisar, assim. Mas eu me lembro muito claramente dela. Outro dia eu procurei no YouTube pra poder ficar ouvindo a Ofélia. Eu ia te perguntar se a Sofia, além de qual altura no livro, ela também é co-piloto aí na cozinha ou não? Se ela não cozinha também. Ela é muito de falar o que quer fazer, de tacar fogo, de falar que vai ajudar e na hora pular fora, sabe? Então, assim, ela fala, vamos fazer tal coisa? Vamos. Ela vai, fica cinco minutos na cozinha, aí vai acessar o celular, vai ver um vídeo, vai ver não sei o quê e aí chega só na hora de desenfornar. Não, mas ela faz alguma coisa assim. Tô brincando. Ela é meio igual a mim. Ela cozinha esporadicamente pra uma coisinha ou outra que ela gosta. E eu tenho um problema que eu sou chato pra comer. Eu como muito, mas eu não como de tudo. Então, é... Eu cozinho o que eu gosto de comer. Porque a chefe não necessariamente cozinha o que ele gosta de comer, né? Cozinheiro que é bom, cozinha até o que ele não come. Cozinha pros outros. Eu não. O meu é só o que eu gosto de comer e... E olhe lá. Entendi. Legal. Ó, o pessoal tá te dando oi aí. Tem o pessoal... Gente, vocês podem fazer perguntas. Podem fazer perguntas. O Jean-Carlo é cozinheiro fera. Esse Jean-Jean Costa. Esse tem o Emporio Alguri lá em Vitória. Esse entende. Será que a Filomena cozinhava as coisas gostosas de peça junina também, hein, Maurício? Olha, eu vou te falar que eu fiquei com vontade de... Quando vocês me chamaram pra esse papo, eu fiquei pensando, assim... Eu acho que ela ia fazer coisas de milho. Eu fiquei pensando, assim, porque eu adoro milho. E eu sou doido com curau. Então, assim... Mingau de milho verde, né? Eu acho que o curau da Filomena ia ser um negócio fora do normal, assim, de delicioso, sabe? Pamonha. Nossa, um pé de moleque da Filomena devia ser um negócio fantástico, sabe? E pra quem não sabe, gente, a Filomena, ela cozinhava e todos os seres místicos da floresta iam lá comer, ó. Tem um troll, tem um troll muito simpático que, inclusive, até recebe as pessoas na casa, de tão dentro de casa que ele já é, né? É. Então, ela atraiu os seres místicos pra comida dela, né? E a Rebeca, ela arrebentou nas ilustrações, assim, é um livro que, desde a primeira vez que a Rosana me mostrou as ilustrações e o portfólio da Rebeca, a Juliana e a Rosana mostraram e eu fiquei encantada, assim, ela é sensacional. E o trabalho dela, os seres míticos com ela ficam mais fantásticos ainda. É, você até, você sempre tem que dizer, todo mundo, eu esqueci de falar da Rebeca, a Rebeca Luciana fez as ilustrações desse livro, são realmente, te prendem a atenção, né? Muito, muito... Porque a descrição da Filomena, ela não é uma descrição detalhada no texto, só diz que a Filomena não era bonita. Ah, é o Curupira, ela colocou um monte de seres muito legais, porque é isso, ela traz seres míticos e animais da floresta. Então, as ilustrações são sensacional, tem um tatu na mesa, sabe? É muito legal. E a própria Filomena, o retrato que ela fez da Filomena é muito legal, porque a gente tem essas coisas, assim, quem não sabe ilustrar igual eu, não sei desenhar e não tenho talento pra isso, a gente imagina o personagem que a gente tá escrevendo, mas não consegue traduzir ou explicar. E isso aconteceu algumas vezes em livros meus, assim. Por exemplo, eu tenho um livro chamado Cama de Menino, Quarto de Monstro, e que o desenho do monstro é exatamente o que eu pensava, sem eu conseguir expressar o que eu pensava. O Troll, por exemplo, o Troll da Rebeca, eu não virei pra ela e falei, o Troll tem que ter vários olhos, ele tem que ser ver... Ela criou um Troll que é exatamente o que eu esperava de um Troll, sem saber dizer que era aquilo, a mesma coisa da Filomena. O trabalho dela é sensacional. É. Agora, eu assim, quando eu fui ler esse livro pela primeira vez, como eu trabalho na letra, e às vezes eu tenho que dar uma lida rápida pra fazer alguma coisa, e aí eu tinha que pegar o seu livro, eu ainda não tinha lido, pra fazer alguma coisa que eu não me lembro. Então, eu tinha que ler rápido, assim, sabe? Aí eu comecei e tal, eu tinha que ler sobre o que é essa história. Ah, você acha que eu consegui ler rápido? Sentei e comecei a me divertir horrores com a história, assim. Fiquei totalmente imersa. E, enfim, acho que isso é uma coisa muito, muito bacana, assim, tanto com as imagens quanto com o texto. E aí eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso, assim, porque a sua forma de contar faz isso, né? De trazer a gente pra perto. Tem alguma técnica ou isso é talento mesmo? Olha, eu não sei, mas esse livro, especificamente, ele, como é uma história que tem um personagem que não é, o personagem principal não é o mais ativo da história, né? Assim, o personagem principal é a Filomena, ela dá nome ao livro, mas o caçador é o mais ativo da história. O foco tá muito mais na relação dele e indo atrás das coisas, né? Tá na pessoa dele, o olhado. Então eu acho que essa questão de ter que mostrar os dois lados, de ter que mostrar, assim, a visão dele, a visão dela, ajudou a fazer isso, porque não podia ser neutro. Eu tinha que colocar o caçador sendo envolvido e a reação da Filomena a isso e o troll e tudo mais. Então, por não ser uma história que tem um personagem que vai fazendo as coisas e você consegue estar muito de longe, né? Eu precisei, acho que, entrar um pouco mais. Acho que isso ajudou nesse ponto, né? Legal. Ó, a Regina tá falando. Gente, eu adoro as enluciações desse livro. É encantador. E a Rosana tá dizendo que os contadores de histórias adoram, amam contar essa história. É um bom sinal. Isso é bom sinal. E é verdade, volta e meia os contadores de histórias falam. E as pessoas acham que eu sou contador de histórias, mas eu não sou. Eu sou, no máximo, leitor de histórias. Eu sento e leio o livro. Entendeu? Mas os contadores todos que pegam pra ler esse livro gostam muito. Isso eu acho muito legal. Porque eu acho que é isso também. Como você tem seres míticos e situações, você tem aquela viradinha no meio da história que dá pra causar um suspense, dá pra você falar dos alimentos. É uma coisa que você consegue envolver muito as crianças, porque você para naquela parte e fala e qual é o prato que você mais gosta? E é muito engraçado. Teve uma vez que eu fui numa leitura, numa contação de história desse livro, e que era isso. Na hora que ia falando os alimentos, as crianças reagiam tipo assim, Quando você vai listando os alimentos, nem tudo elas gostam, né? É isso que é legal, assim. Porque comida tem isso também. Comida tem uma relação de amor e ódio. Sim. Hoje, eu fui buscar uma feijoada que um amigo meu tá fazendo, uma feijoada congelada, pra gente testar. É um produto piloto que ele tá fazendo. E eu odeio feijoada. Eu não gosto de feijão. Eu odeio feijão. Então eu trouxe aqui pra casa, pra minha mulher experimentar e provar e dar nota. E falei pra gente... E vê lá filmas bombásticas, né? Não gostar de feijoada. Não. Eu detesto feijão. Eu sou chato pra comer. Eu como muito, mas eu não como bem. Entendi. Eu ia te perguntar, assim, quantos anos que a Sofia tinha quando vocês escreveram essa história? É, eu acho que ela tinha nove anos. Acho que ela tinha nove anos. Acho que ela tinha nove anos. E agora ela tem quanto? Não sei quanto tempo já tem. Agora tem 14 e vai fazer 15 no final do ano. Alessandra Vicentim, foi isso mesmo. Alessandra Vicentim que contou a história no lançamento. lá na livraria ouvidora, ali na Savassi. Foi isso mesmo. Fala um pouquinho dessa experiência de escrever com ela. Você já disse como que foi que surgiu a ideia, né? Mas como que foi o processo mesmo? Olha, foi muito legal, assim. Porque o que eu acho? Fazer o livro, o resultado do livro, ele não conta o que é o processo de fazer o livro. O processo de fazer o livro, ele nem sempre é leve e prazeroso quanto o resultado. Você embatuca em algumas partes. Você se frustra porque você não está conseguindo sair de determinada situação que você criou. E você não sabe se a incapacidade sua de sair ou se a situação aqui não foi boa. Se você tem que voltar mais páginas e refazer isso. E aí a gente fica nessa dúvida do que fazer. A Rosana está falando é verdade, foi na Tractana. Eu confundi, foi na Tractana. E aí, com a entrada dela, era legal porque eu tinha uma voz pra me dizer essas coisas. Por exemplo, aquela virada do livro, eu tinha dado a solução óbvia. O que todo mundo acha que ele ia pedir era o que eu tinha colocado pra ele pedir. E aí ela virou e falou assim... O caçador fica encantado pela comida da Filomena e faz uma pergunta. Aí a gente não vai contar que pergunta que é, né? É. E aí, essa pergunta que eu tinha pensado era a mais óbvia. E ela virou e falou assim... Não, isso é muito comum. Vamos fazer outra ideia. Vamos fazer outra coisa. E aí ela já deu a sugestão do que ele ia pedir. Então, se eu estivesse sozinha, eu provavelmente ia passar por um momento mais difícil naquela encruzilhada ou ia entregar a pior solução e não ia ficar satisfeito e o livro não ia ter o impacto que ele tem. Então, assim, trabalhar com ela foi muito legal porque ela era o público leitor na época. E tem outra também. Quer dizer, do tempo de escrever o livro e pro livro ser lançado, ela já falava... Ah, mas o livro tá muito infantil. Eu falei, é. Porque você tinha nove anos. O livro é pra criança de nove anos. Hoje, com treze, com doze, com quatorze... Não é mais... E aí agora, logo no começo, agora ela já consegue olhar e falar que legal. E isso é muito bacana porque o livro também reflete muito o momento que a gente tá. O livro reflete muito a coisa que você tá vivendo. Eu tenho livros que eu escrevi há três, quatro anos, cinco anos, seis anos que se eu fosse escrever hoje, seria outro. Se eu me desse o mesmo tema, eu falo, escreve um livro com esse tema. Desse jeito, com essa história. Eu escrevi de outro jeito. Então foi muito legal porque retratou muito o momento da minha relação com ela e do momento que ela tava e que eu tava. Sempre que eu leio, eu vejo isso lá no livro. Sim. Muito bacana. E, na verdade, reflete assim... Ela com nove anos, né? Ter uma sacada dessa, assim... Várias sacadas. O nome do livro, a história, a virada, entendeu? Eu não sei nem se ela lembra, mas além dessa ideia, teve outras coisas que ela bombava. Eu não lembro que palavra que eu usei. Acho que era se esgueirava. E ela cismou com a palavra, não. Esgueirar, não. Ela não se esgueirava. Ela fazia outra coisa. Se esgueirar, não. Então é muito legal isso. Ela foi... Antes da Rosana e da Letria, ela foi a primeira editora do livro, sabe? Autora e editora. E vocês escreveram mais juntos depois ou foi só esse livro? Foi só esse livro. E aí é que é engraçado. Ela não quis escrever mais, não por causa do livro, mas por causa das entrevistas, por causa de ter que dar autógrafo, por causa de aparecer. A vergonha dela de fazer essas coisas e que ela falava, ah, não, eu gostei de fazer o livro, mas eu não quero porque tem que dar autógrafo, porque tem que dar... E, coitada, a gente foi na feira do livro, na Bienal do livro, que foi no Parque Municipal, e que era uma fala minha e dela. E aí eu tive alguma coisa que eu não podia ficar. Eu falei, Sofia, fica aí 10 minutos ou 15 minutos sozinha. Nossa, coitada. Ela ficou mortificada. Eu cheguei, ela estava, ela fez, resolveu, respondeu, deu conta, mas, assim, eu acho que para ela essa parte é a mais sofrida. Mas vai mudando também, né? Uma coisa é você com 11 anos, com 12 anos, sua timidez é uma. Depois você, né? Eu estou vendo aí a Rosana falando volta para a literatura, quem sabe, né? É, a gente fica aí esperando a Sofia voltar junto com você. Então, você escreveu muitos outros livros também, né, Maurício? São mais de 10, 14, 15? Quanto são? 15 com o que eu vou lançar na sequência aqui, que é para um projeto, um pé de biblioteca. Então, já são 15 livros. E começou com uma... Começou com um blog, na verdade. Historinhas que eu escrevi, que eu pus no blog. E aí, uma amiga viu, uma amiga da escola da Sofia, viu? Falei, poxa, por que você não vira ali? Vou te indicar, uma editora. E assim foi. E são livros diversos? Fala um pouquinho aí sobre as suas obras. Ou tem um tema que se repete? Não. Eu acho que o tema que mais se repete talvez seja monstro. Porque eu fiz três livros com o monstro. Tem o Zunga Birrão, que é o monstro que come choro de crianças. E tem o Cama de Menino, Quarto de Monstro, que é uma história do menino que está em cima da cama e o monstro que está embaixo da cama. E um fica muito incomodado com o outro. O menino morre de medo do monstro. O monstro fala para os pais que tem um menino morando em cima da cama dele. Um dia, um vai olhar para achar o outro e eles caem no mundo um do outro. Então, essa é a outra história de monstro. E a outra história é a vingança dos monstros, que eles querem se vingar porque nenhuma criança mais vai na floresta. E o monstro gosta de floresta, né? A cuca, o lobisomem, eles ficam na floresta. São animais. E quando as crianças ficam só no celular e no computador e não vão mais na floresta, eles fazem um plano para se vingar e eles escolhem a Chapeuzinho Vermelho como fruto, que tinha virado uma blogueira de moda. Então, acho que o tema mais incomum que eu tenho nos livros são monstros. Mas, assim, de resto, a gente fala de tudo. Tem o João Ganhão, que aí a gente fala porque conhece crianças que não sabem perder. Então, a gente faz uma historinha. Então, tem historinhas que vêm de situações reais. O Cachinhos, Conchinhas, Flores e Ninhos foi feito para a Sofia por causa dos cabelos cacheados dela. Então, assim, tem inspirações que vêm do dia e tem coisas que sem. Que nem no Fantástico Arrô de Filomena veio de um desejo dela escrever livro. Quer dizer, não tinha nada... É um processo muito mais dela do que meu. Eu entrei de parceiro dela, né? Sim. E o monstro se repete em Filomena também, né? Tem lá. Tem os monstros. O próprio Troll, que é um dos protagonistas do filme. Talvez ele seja o melhor ator coadjuvante ali no livro. É um monstro. Talvez, sem perceber, tem um monstro como um tema que eu gosto aí, viu? Você se identifica com algum dos personagens desse livro Fantástico Arrô de Filomena? Eu acho que é um Troll. Eu acho que é um Troll. Porque é a risadona, ele é grandão e não sei o quê. E ele é meio protetor da Filomena também. E eu sou meio protetor, assim, com minhas meninas e tal. Então, talvez o Troll seja a maior, o mais similar com o Caçador, com certeza não. E esse Troll é muito bonzinho, gente. Olha aqui. Que olhar doce desse Troll. Não, a Rosana, a Rosana, a Rebeca, arrebentou. Isso aí. Muito legal. Bom, eu queria te fazer umas perguntas também sobre essa questão da criatividade, né? Além de escritor, você também é publicitada, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do criativo. Você é um criativo, é uma área que tem muitas áreas dentro desse criativo, né? Você pode fazer muitas coisas. Como que é ser um criativo ou exercer uma função criativa agora na pandemia? Como é que você enxerga isso? Eu acho melhor. Eu acho melhor. porque a gente consegue mais tempo. Eu acho que uma coisa que eu não queria que tivesse acontecido, mas uma coisa que a gente tem que gostar. Eu perdia muito tempo em trânsito. Ia para uma reunião, ia fazer uma coisa. Quando você vê, você tirou uma parcela do dia grande em trânsito. Então, agora que você consegue parar, pensar, ter tempo, ser menos, embora eu esteja trabalhando muito, mas ser menos, às vezes, interrompido e tal. E isso te deixa criar mais. E eu sempre fui um criativo assim. Eu escolhi a publicidade. Eu falo, eu não escolhi ser publicitário. Eu escolhi ser redator. Eu já sabia desde essa faculdade que eu queria trabalhar porque eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de inventar, sempre gostei de criar. E eu me meto a fazer coisa. Então, eu faço letra de música. Eu tenho algumas músicas feitas. Eu me meti a escrever livro para criança. eu tenho um livro de contos, anúncio. Outro dia, a gente fez um jogo. Então, assim, eu acho que quem gosta de criar, em qualquer oportunidade, em qualquer espacinho que ele encontra, ele vai exercer isso, entendeu? A gente tinha aqui em casa um combinado com a Sofia, que era o seguinte, ela podia escolher uma história de livro ou uma história de boca na hora de dormir. A história de boca era a história que a gente inventava na hora para ela e contava. E ela adorava história de boca. Então, ela pedia, eu falei, conta a história de boca. E a gente tinha histórias que meu pai contava para mim e que eu reproduzia para ela. E tinha histórias que a gente inventava na hora. E alguns dos personagens, que a Fernanda também, minha mulher, inventava na hora. E alguns desses personagens inventados nas histórias, até hoje, ela lembra e ela se liga. Então, qualquer lugarzinho, quem gosta de ser criativo e quem gosta de criatividade, qualquer lugarzinho que ele ache espaço, ele vai dar um jeito de ser criativo. A própria cozinha, aí eu te falo da própria cozinha. Eu nunca sigo a receita 100%. Eu preciso da base da receita. Eu preciso da base. Eu pego a base da receita, por isso que eu falo que eu não cozinho bem assim. Eu vou no erro e não acerto. Então, eu pego a base da receita, eu faço e aí eu falo, quer saber, eu não vou pôr creme de leite. Eu vou pôr leite e vou colocar duas gotas de baunilha. E às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Entendeu? Eu adorei isso, porque eu sempre falei que eu não sou boa cozinheira, mas agora eu vou falar que é porque eu sou criativa. É, muito bem. É isso. Porque quando você sente a receita, quando você segue a receita direitinho, se você erra, você não tem desculpa. Se eu seguir a receita e ficou ruim, é porque eu sou muito ruim de cozinha. Agora, se você muda a receita e fica ruim, você fala, eu fui ousado. Entendeu? Eu tentei fazer um negócio diferente. Então, a culpa é da criatividade. Isso aí. Mas você tem alguma dica, assim, porque criatividade é um tema, assim, super polêmico, né? A gente fala que todo mundo tem, que a gente fala que só alguns têm. Eu acho que todo mundo tem. Eu acho que todo mundo tem. Eu acho que nem todo mundo tem interesse em usar, porque tem disso também. Do mesmo jeito que todo mundo tem capacidade de se conectar com os outros, nem todo mundo tem interesse ou vê prazer nisso, ou tem... E o que acontece é o seguinte, eu acho que a gente vem com um kit básico e a gente vai usando mais umas coisas ou outras, então a gente vai enchendo aquela caixinha do kit mais do que as outras. E por afinidade, por um monte de coisa, assim, não tem, acho que, uma definição clara. E é isso. Eu sempre tive interesse em fazer as coisas de um jeito diferente. Eu lembro direitinho que uma das primeiras redações na escola, que era... Faço uma redação sobre a família, e eu fiz uma redação totalmente... Todo mundo falando ah, eu amo meu pai, eu amo meu irmãozinho, eu amo minha mãe. E eu fiz a redação assim, quando eu cheguei em casa, uma panela veio voando na minha direção e eu desviei. E era minha mãe tentando bater no meu... Quer dizer, eu rompi aquele padrão da história de família que todo mundo fazia e eu lembro de eu ter ganho uma nota ótima nessa... E aí, na redação seguinte, foi o contrato. Todo mundo começou a fazer da família disfuncional e de um jeito bem-humorado. E eu não sei... De novo, eu estou só dando notícia que eu sou velho aqui. Mas... Tinha uma propaganda da West Top, que era uma camisa, que era isso. Tinha uma reunião, aí chegava, todos de camisa branca, chegava um cara com a camisa azul. Aí o chefe falava que novidade é essa, senhor Fernando? Aí ele falava são as novas camisas West Top. Aí no dia seguinte, o chefe falava, gostei. No dia seguinte, todo mundo ia com a camisa azul. E o seu Fernando ia com a camisa quadriculada. Novidade, bonita camisa e tal. Então, eu acho que é isso também. Quando você cria num ambiente que as pessoas estão acostumadas a fazer tudo direitinho, você inspira, inclusive, outras pessoas a fazerem diferente. Mesmo que elas façam igual a uma referência, mas é isso, tudo é referência também. Né? Assim, você vê uma referência, mistura com outra, pega outra coisa. Criatividade, pra mim é isso, assim. Criatividade não é fazer as coisas do zero. Pra ser criativo, você tem que ser referência. Eu brinco que como publicitário, eu tenho que saber o que que tá passando no Netflix, na série mais bacana, eu não preciso assistir, mas eu preciso saber o que que tem e preciso ver o que que tá passando na novela do SBT. porque a gente tem que falar de tudo e essas referências te ajudam pra caramba. Você acaba crescendo e fazendo essas misturas, essas combinações, que é o que é ser criativo, né? Pra mim. Legal. Tem até um pessoal que faz uma definição de que, na verdade, que é isso que você falou, não é fazer do zero, no sentido algo que ninguém fez, mas fazer algo de uma forma diferente, talvez. É isso, é isso, não adianta. Você fazer do zero é muito difícil, entendeu? Mesmo o que a gente fala que fez do zero tem a ver com os livros que você leu, tem a ver com as pessoas com quem você conviveu, porque nada disso é do zero, na verdade. Se você tivesse lido outros livros, convivido com outras pessoas, vivido com outras referências culturais, estéticas, você não ia chegar nesse mesmo caminho. Você ia chegar em outro caminho. O seu zero é diferente do meu, né? Total, é. Ó, a Casa de Livros está aí, falou que está gostando muito de participar das lives e falando a Editora Letria e seus autores e luciadores sucesso em São Paulo. Legal. Só um segundinho, rapidinho. Ah, você quer? É só rapidinho, um segundinho. Tá. Ó, enquanto o meu livro vai ali, daqui a pouco ele também precisa sair, porque tem uma outra live, a gente falta um 20 minutos. Vou mostrando um pouquinho do livro dele, que inclusive, pessoal, a gente vai fazer uma promoção. Toda vez que a gente faz essas conversas com os autores e luciadores da Letria, a gente coloca os livros em promoção. Então, no finalzinho, depois dos stories, vocês vão ver lá o cupom para ter 20% na compra do Fantástico Arroz de Filomena, viu? Legal. tem pra fazer um... Mexão, tá ótimo. Mexão. Gente, eu peço desculpas, viu? Mas quando a gente tá de home office, o office às vezes é maior que a home e às vezes a home é maior que o office. Não tem jeito. Não, é um papo, um chá. É assim mesmo. A gente já tá quase finalizando também, né? Você também tem uma live logo após essa daqui, a gente pode se entender. Mas você fica à vontade que se o pessoal quiser fazer as perguntas, igual você falou, a gente tem aí tempinho pra render. A Rejane falou assim que ela quer um Fantástico Arroz de Filomena volume 2. Mas eu vou aproveitar o comentário dela pra te perguntar sobre seus... O que você vai fazer daqui pra frente? Enfim, se você tem livros guardados aí na mente, na gaveta? Eu tenho alguns livros até já criados, mas que ainda tá naquele espaço de arranjar um ilustrador, de até procurar o editor aí, olha, letrinha e tal, mas que... E o que acontece é que eu acho também que tem livros que eles têm a hora de sair. É engraçado isso, assim. Então, tem livros que eu volto neles e vejo, assim, eu tentei passar esse livro, mas ele ainda não tá pronto. E aí eu volto a mexer nele. E tem coisa que você fala assim, pô, isso aqui tá muito bom, por que eu não apresentei pra ninguém? Então, a gente sempre tem um baúzinho de livros lá, né? E volta e meia a gente vai acertando um e outro e tentando levar. Quando eu tinha blog, eu publicava muito nos blogs os livros. E hoje eu já não tenho blog, eu perdi esse hábito e aí eu acabo deixando muita coisa só pra mim. Mas eu vou tentar começar a pôr pra frente também, porque às vezes é isso, às vezes só de alguém ver ou de ter interesse naquilo ali já vira, né? Uma nova publicação, um novo caminho. Você é um autor já muito publicado, enfim, já conhecido. Agora, sempre tem aquela dúvida, né? De quem acompanha, como que faz pra ficar conhecido? Porque às vezes enviar o original nem sempre dá tanto resultado, às vezes é muito confuso pra editora, principalmente editora pequena, receber tantos originais. E aí você falou de uma coisa que é uma dica boa, né? Começar a divulgar isso, não é? Seria uma dica? É isso que eu acho. Eu comecei a ser escritora, sim. Eu passei um ano mandando livro pra editoras. E a resposta que tinha na maioria das vezes era assim, a gente já tá com o quadro cheio pra esse ano. Porque é isso também, a editora não consegue publicar 70 livros no ano, ela tem que selecionar e tal. Então, se você manda e eles já tem dois, três anos de catálogo, não tem jeito. Lá na Letria, eu já tinha um conhecimento, já conhecia as meninas e aí quando eu mandei, foi engraçado porque eu não me lembro pra quem que eu mandei primeiro, se foi pra Rosana, se foi pra Ju. Mas a que leu primeiro falou, nossa, a gente precisa publicar esse livro. Então, assim, mas o meu primeiro livro foi isso, eu pus num blog, aí alguém viu e falou, procura editora tal, eles vão gostar. se você não mostrar, porque antes a gente tinha muito medo de mostrar texto por causa de fraude, de alguém pegar e fazer. Hoje com a internet, se você tem a data de postagem, é muito mais difícil, você comprova, fala, olha só, eu postei esse texto no dia tal, no ano tal. Então, assim, divulga, não tenha medo de divulgar. A Letria quase publicou o Zunga birrão, é verdade. Então, assim, eu acho que a gente precisa mostrar o que a gente faz. muita gente me procura para poder pedir dicas, entendeu? Assim, como é que eu faço para ser publicado? Como é que eu faço? Mas a dica que eu dou é essa, assim, primeiro, hoje existem várias formas de ser publicado, existem vários perfis de editora, então você precisa se mostrar, precisa conversar, precisa, às vezes, fazer um financiamento coletivo para lançar um livro, entendeu? São outras formas de fazer, né? Então, assim, o importante é não parar de produzir e não parar de mostrar para os outros. Guardado no arquivinho do seu computador, o livro não é nada, entendeu? Assim, põe para frente, conversa, vê o que você consegue, vê se alguém gosta, às vezes, ele é um livro que não tem potencial para, não tem potencial, não, não tem espaço para sair para um grande público, mas num público de nicho, ele vai ser sensacional, entendeu? Então, é isso, assim, não pode deixar de produzir e de mostrar. Muito legal. e acho que para começar a escrever é só começar, né? Eu escrevi um livro com 10 crianças de um projeto social, o livro chama Pipipi e o Terrível Crocodilo Coringa. E o que eu fazia no livro, na verdade? Os meninos tinham que discutir, dar sugestões, votar, eles votavam, escolhiam entre eles, então eles tinham que convencer o outro, tinham que chegar na unidade e eu redigia. Eles podiam bombar o texto, podiam fazer um monte de coisa. e o primeiro dia que eu propus isso eu falava mas a gente não sabe escrever livro. Eu falava, tá, mas vocês não sabiam andar e hoje vocês andam. Perdão, vocês não sabiam falar e hoje vocês falam. Vocês não sabiam ler e hoje vocês leem. Então, a gente só não sabe fazer o que a gente ainda não fez. Né? A partir do momento que você fez, pronto, você sabe fazer. Então, é isso. Se não ler e se não escrever não vai ter livro. Então, se a gente leia, escreva muito, escreva coisa ruim, escreva coisa boa, escreva coisa que não parece com você, escreva coisa que você não gosta e olha de novo até você entender o que tem de bom porque tem. Às vezes, a gente tem a tendência de ser muito duro com a gente mesmo, de virar e falar assim, nossa, isso é uma porcaria. relê. Às vezes, não é o que você quer, mas tem dois ou três pontos ali que vão te dar início para outro trabalho ou que a partir dele você consegue melhorar, entendeu? Entre o primeiro rascunho e a obra final tem um caminho. É difícil nascer algo pronto assim, entendeu? Então, é isso que a minha dica é essa. Vai escrevendo, vai escrevendo. Vai escrevendo coisa ruim, vai escrevendo coisa que você tem, que você não gosta. Vai escrevendo coisa que você fala, nossa, que lixo. E lê de novo aquilo com o tempo. Dorme e lê de novo. E também não ter assim, muito, muito assim, a gente tem que amar o livro, eu acho, o livro não, o original, mas assim, não é aquele apego de tipo, esse texto aqui não vou dar uma vírgula porque é meu, né? Senão, não tem como também. Eu falei isso hoje com alguém, que eu falei o seguinte, que eu falei que o primeiro livro que eu lancei, a minha relação com o editor era de desconfiança. Era de tipo assim, ele quer mexer no meu texto, ela quer mudar a minha história, ela vai descaracterizar. E não é. O livro é um processo, a ilustração influencia o resultado final do livro, a diagramação influencia, a capa, então, essas contribuições todas, elas não são, são contribuições. Eu acho que você pode até ter coisas que você não quer mudar, ter coisas que você fala, não, peraí, esse ponto para mim é que é importante por causa disso. Mas ouça com o coração aberto, sabe? Porque melhora, e melhora, na maioria das vezes, melhora de um jeito que você sozinho, foi o que eu contei da obra com a Sofie, do final xoxo que eu ia pôr e que ela deu um sal, uma pimenta ali, né? Então, assim, ouça de coração aberto, porque as pessoas, quando elas falam, elas falam para melhorar. E a obra fica só mais rica e ela não deixa de ser mais sua por causa disso, né? Continua sendo sua. A Marli falou aí que a Filomena é uma mulher emancipada. emancipada. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. A gente está comprando o final da história. É isso aí. Mas eu acho que o começo da história já mostra ela como emancipada. Se ela achava que aquela sociedade ali não era legal para ela, era uma sociedade que tratava ela mal, uma sociedade que não valorizava ela, ela falou, cara, beleza, deixa eu tocar a minha vida do meu jeito, eu não vou ficar me pondo para baixo, nem me sujeitando a isso. e foi tocar a vida dela em outro lugar do jeito dela, entendeu? Essa postura é dela. Ela podia ter ficado ali na cidade sendo massacrada, sem cozinhar, sem perspectiva, sem enxergar o que ela tinha de melhor. Não, ela foi construir outra coisa, né? E ela é muito autêntica mesmo, assim, dá para perceber isso em todos os momentos da história. Inclusive, depois do final subtenente que a gente não conta, enfim, ela mostra que ela continua fazendo o que ela quer, assim, porque ela recebe o que ela quer recebe os seres fantásticos sempre porque é o que ela quer fazer, né? Exato. Olha, isso aí que você está me propondo é legal, mas eu não abro mão disso aqui que é meu. Então, isso é bacana, porque mostra isso, quem ela é. O compromisso, o grande compromisso dela é com a felicidade dela e com as coisas que ela gosta, né? Não com o que os outros indicam ou cobram ou querem que ela faça, né? Aí, a gente tem uma filosofia filomena aí para seguir, hein? Bom, acho que a gente já vai terminando. Eu queria saber se, pessoal, se tiver alguma pergunta agora é hora. Enfim, se você quer falar alguma coisa também nesse final, Maurício, que eu não te perguntei. Eu acho que, para mim, o que eu queria falar era isso, assim. A gente, quando a gente trabalha com os outros, que nesse livro eu trabalhei com a minha filha, e eu acho que aí é uma mensagem para os pais, mas dos pais é só a gosto, mas, assim, arranje coisas para fazer com os filhos que não sejam só o óbvio da relação pai-filha, assim. vai escrever um livro, vai pintar um quadro, vai deixar ela te maquiar, pintar suas unhas. Se é um menino, pô, jogar bola é muito legal, é. Mas por que vocês não escrevem um piloto de uma série de TV, um game? Qual que seria um personagem de game? A gente tem que, mesmo que a criatividade seja uma coisa que nem todo mundo tem esse interesse, essa vontade de investir nela mesmo, assim, cara, para as crianças isso é muito importante, assim, abre a porta ou se você não quer propor, deixa a porta aberta para quando vier a proposta você estar disposto a aceitar, entendeu? Isso para mim, isso cabe, você leva isso para o trabalho, você leva isso para a sua relação com amigos, com tudo, esteja aberto para o que as pessoas querem e não fique tão preso à fórmula ao sempre fizemos assim, sempre foi assim, né? Muito legal. E acho que talvez essa pandemia aí, esse momento mais em casa, talvez tenha despertado um pouco mais isso também, né? Os jogos vão saindo do fundo do armário, sabe? O OR vai, o OR recupera a vida, o master ganha, então é isso, a gente começa a fazer outras atividades, mas se você quiser, você continua isolado dentro de casa. Verdade. Eu andei trabalhando muito esses dias e o que aconteceu foi isso, eu estava dentro de casa e era como se eu estivesse trabalhando em uma empresa fora de casa, porque eu não estava interagindo com a família, mesmo estando dentro de casa com elas, como talvez eu nunca tenha, apesar que eu trabalho de home office, mas eu tinha muita reunião fora. Agora não existe isso. Então, assim, se a gente não souber aproveitar essa oportunidade, a gente só vai estar perdendo, perdendo a chance de ver o lado bom do que está acontecendo, de explorar essas relações de um jeito diferente, entendeu? O próprio cozinhar, a gente começou a cozinhar muito aqui durante a pandemia, até dei mão à parada agora, mas dá um descanso para o iFood também, faz suas coisas em casa, entendeu? É verdade. Ontem, inclusive, foi um grande recado nesse sentido, que a gente permaneça. Ainda tem alguns minutinhos, a gente falou que a gente ia falar sobre a questão da festa junina também, enfim, a gente já falou isso no meio das coisas relacionadas à comida, mas você tem algum caos, assim, junino? Enfim, coisas que você se lembra com afeto, assim, em relação a esse tema? Eu queria que o meu casamento fosse uma festa na roça. Eu cheguei a olhar sítio, eu queria que as comidas fossem comidinhas da roça e tal, e a Fernanda, que está até seguindo a live aí, quase teve um treco quando falou. Eu falei, não, mas vamos fazer um casamento de festa junina. Eu falei, não, só as comidas, a gente pode fazer no sítio. Então, assim, esse é o meu amor com festa junina. Eu sou louco com festa junina, assim, de fogueira mesmo, de ficar ali na fogueira, de... Eu lembro das festas juninas de infância, entendeu? A gente escolheu os vestidos da Sofia para as festas juninas, que era um prazer. A gente é doido com o tema festa junina. E, lógico, as comidas também, não tem como. Mas, eu acho que, para mim, esse ano, se bobear, vai ser, em termos de evento social, o que eu vou sentir mais falta é festa junina. Porque o resto, a Páscoa é familiar. Você consegue fazer uma Páscoa menor, você consegue fazer. A festa junina não tem jeito. A festa junina pede um espaço, a música, pede... Não precisa ter nem 500 pessoas, não. Pode ter 15 pessoas, mas essa... esse encontro da festa junina, esse povo, eu acho que é o que eu vou sentir mais falta esse ano. Eu até fiquei... Mas você conseguiu lá? Eu fiz um post aqui para me vingar de não ter festa junina, que eu ia comer canjica todos os dias de junho. Não consegui, só comi alguns. Mas você deu um jeito de fazer uma festinha de São João em São da Família ou não tem como? Não, fomos nos quitudes. Fomos nos quitudes, assim, de canjica, essas coisas, mas não tem jeito, cara, assim, acho que a festa junina tem que ter gente, tem que ter espaço. Como é que você faz uma festa junina sem olhar para a lua, sem olhar para o céu, entendeu? É complicado. A Fernanda está falando aí, ela falou que o aniversário dela é em junho, então ela sempre teve festa junina. Casamento? Casamento não. E foi isso mesmo. Eu estava pensando em fazer em ouro preto e tal, para pegar um filho e ela vetou na hora. Deixa eu ver o nome de quem está falando. A Rejane falou, também amo a vibe de festa junina. É muita alegria, comida boa e gente bonita. E você sabe o que eu sou? Eu sou péssimo de dançar. Eu já gostei muito de dançar, hoje eu não me arrisco. Mas a quadrilha é um negócio muito legal. A escola da minha filha, minha filha, quer dizer, minha filha hoje estuda no Bernoulli, mas ela estudou muitos anos no Balão Vermelho. E a Simone, que é coordenadora de lá, ela fazia uma festa junina sensacional. A narração dela e a animação dela da quadrilha era um negócio da gente ficar de fora rindo e curtindo o tempo inteiro. Era sensacional. E isso é muito legal. A festa junina tem essa coisa meio matreira do olha a cobra, é mentira e tal. Essa brincadeira não tem solenidade. Ela é a prova de que as pessoas pegaram uma tradição e transformaram do jeito delas, entendeu? E traduziram, pegaram a tradição e traduziram. Isso é o que eu acho muito legal. A festa junina é isso, é a tradução mais brasileira, pé vermelho, de uma tradição. O pessoal está aparecendo agora para falar de festa junina. Falou disso, o pessoal ficou... A Mariana falou que ama festa junina também. É lindo e bom demais. É verdade. É verdade. Isso aí. Expressa muito mesmo a nossa cultura, e ainda tem toda essa questão da comida, do som, tem muita questão da música. E o interior, porque ela é uma festa que eu acho que para a gente que é de Minas, essa questão da valorização do interior, do remendo, do jeque, por mais que seja sem estereótipo, mas é muito legal para a gente lembrar de onde que vem isso, essa devoção aos santos, de um jeito tão simples e de tão simples ele vira icônico. Porque a gente põe o remendo, a gente esquece que a pessoa põe o remendo porque a calça rasgou, ela não tinha dinheiro para comprar outra. E ainda assim, ela usava aquela calça remendada para ir na festa de devoção do santo dela. Então, o significado da festa junina e desses pequenos detalhes que a gente esquece do chapéu de palha desfiado e estragado, ele era daquele jeito porque ele tinha trabalhado na lavoura o dia inteiro, mas ele era o melhor que ele tinha. Então, ele punha aquele melhor chapéu para a festa de devoção do santo dele. Isso é muito lindo na festa junina e que a gente... Por que tem milho na festa junina? Porque era a comida que tinha na rocinha do cara, era o milho. Entendeu? Você não tem caviar na festa junina, é milho que estava lá na rocinha. Então, isso que é muito legal. E isso tudo é que a gente precisa ter de constituição, de repertório mesmo para construir a gente. O pessoal ficou realmente muito empolgado. Está falando todos os nomes das comidas aí. A Marlene falou que deu vontade de comer arroz doce, enfim, canjica. Ela falou que realizou festa durante 30 anos na escola dela. E é isso. Eu acho que fica saudade aí nesse momento que a gente está vivendo, desses tempos coletivos, e espero que isso passe logo como é um novo jardão e a gente possa de novo ter essa coletividade, esse ambiente gostoso mesmo. É, fazer uma festa junina da Filomena ano que vem. Olha aí, está marcadíssimo, a Rosana está aí, já está escutando, vão fazer demais. Então, é isso, gente. Já faltam dois minutinhos para a sete, para o Instagram não derrubar a gente, então nós vamos já nos despedindo. Muito obrigado, Maurício, pelo seu tempo. Obrigada, Sofia, que está lá também escutando. Obrigado por ter entregado para a Letria essa preciosidade. E aí, pessoal, fiquem de olho que a gente que a gente vai fazer promoção logo após essa live. Aproveita, porque o lucro vai para a Sofia. Legal. Está certo. Você pode dar o seu tchau aí também, dá tempo. É isso, não, tchau, agradecer muito, agradecer muito a Letria pelo convite, agradecer muito a vocês e quem quiser, e agora tem uma live do pessoal de um projeto muito legal que é o Um Pé de Biblioteca e que eu escrevi um livro para o projeto, em homenagem ao projeto e para ajudar o projeto. Então, quem quiser me seguir lá, estarei agora na sequência. E agradeço demais, adorei a live, achei muito legal. Viu? Muito obrigado mesmo. E que tenha mais chá das seis aí para a gente. Terá, todas as quintas. Obrigada pelo papo. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.